O sol, manhã e flores, sal e areia no batom Farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical, pra mim nunca tá bom E o sol queimando meu jornal, minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu espuma de maçã, barriga dois irmãos O meu cabelo, negra, lã, nariz e rosto e mãos O meu, a prata, o ouro, a rã, cabeça e coração O céu se abre de manhã, me abrigo em colo e em chão Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu se abre de manhã, me abrigo em colo e em chão Tudo homem precisa de uma mãe